Fala galera, mudança de rotina, opa, olha a minha ali para escorregar ali inteiro Vamos mudando aqui a rotina pessoal Se a gravação estiver muito boa, vou inserir, vou dublar, vou narrar e vou depois inserir o áudio Na filmagem, mas se tiver dando para escutar, beleza Primeiro rolé aqui para a praia, do ano, já não tinha vindo na praia ainda Tem uns dias aí, umas coisas aí para resolver, final de semana, só só o domingo Aí, eu só vim hoje Breve estarei tendo um tempinho a mais aí, vou inovar umas surpresinhas aí Pena dia, ele está gravando o carro blog, velho Ele está montando o blog, eu vou rolando de moto, como eu já disse, com necessidade Hoje eu quis alterar a minha, mudar o óbito aqui Vou colocar o óbito aqui Vou colocar a minha câmera É, se eu mudar o óbito aqui, eu tenho que vir com a moto mesmo Eu não vou pegar esse ônibus que vem para aqui para a mão de seco O ônibus é de quarenta e quarenta minutos, velho Tá louco É uma horinha dessa já, oito e meia da manhã E a hora que eu quiser vir embora, tem autonomia para a gente Olha ele aí Não está ficando nesse busão nada Eu era vindo de moto mesmo E quando eu estiver com o meu carrão O народ é bem�, eu desculpa O meu trabalho É porque ele está colocado Na máquina Eu acho que ele está colocado Obrigada Obrigada É porque eles estão colocando Aqui a gente está colocando São É só um rolê aí Mas tem muito carro descendo pra lá Quem diria que essa prainha aqui Ela ficava desse jeito Quem dá valor essa praia Não ninguém vai, né O cara aí vai pra chacarazinha dele Aqui vem um anjo Uma chacarazinha aqui dele Uma chaca, um lugarzinho bom Que passa, passa, passa Finalizou com a mão e tá certo Tem mais que certo Tem cara que acha que teve Já vem nem dar certo Freou e entrou Ele já fez mais Vamos ver essas estradas assim De mão dupla Passa aqui dizendo que não é pra Fazer ultrapassar Mas assim a turma faz Não, a curva, a chupa aqui é meio Não é tão Não tem estrada, acho que por aí tem estradas Mais, né, mais perigosa do que essa Essa aqui Tem algum cuidado É só um pouco receioso Vamos ver se não vou tomar um enquadro hoje Porque geralmente a fecha fica lá em cima Então a fecha fica lá em cima Ou coisa ruim É quando vocês querem ter o documento de casa Vamos ver lá em cima E... Tem alguém aí Pessoal já tem o BPTRAN, o BPIRB Aguarda, o município aqui de Galaxu Não tem nenhuma Então a final de semana O carol tá aceso Então não dispara Não, não sai Não, volta agora aí Vem, tá Vem, tá Vem, tá Vem... Vem... Vem, tá uma sujeirinha daqui vai direto na nova cruz aqui vai entrar um monte de ciclo um monte de ciclo um monte de ciclo um monte de ciclo um monte de ciclo